Tite valoriza primeiro tempo do Flamengo e fala sobre maratona, preciso estabelecer prioridades. Técnico diz que precisa de conversa com diretoria para saber qual será a prioridade do ano por contas dos desgastes. Com uma atuação irregular no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Palestino, com gols de Pedro e do estreante Léo Ortiz. Na entrevista coletiva, Tite valorizou o primeiro tempo da equipe, mas fez ressalvas sobre a continuidade da temporada. Com o começo do brasileiro neste fim de semana, o Flamengo passará a jogar aos fins de semana e meio de semana com frequência. O treinador, em mais de um momento, repetiu na coletiva que será preciso decidir com a diretoria qual será a prioridade do ano. Eu não tenho a dimensão. Vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades. É humanamente impossível trabalhar com competições de tamanha grandeza e a equipe se repetindo quarta e domingo. Hoje entrou o Léo Ortiz. Fabrício estava com seis jogos seguidos, duas viagens. Nessa valorização do grupo, é importante que todos estejam preparados. Vamos precisar de todos. O técnico lembrou reunião com os dirigentes no começo do ano, quando foi passado que a prioridade era a conquista do campeonato carioca. O Flamengo vinha de dois vices seguidos no estadual. O aspecto clínico tira atletas. Fisiologia não tira atletas. Engloba parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. O Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar para ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o carioca. Bruno Spindel, Marcos Brás e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte. Sobre a partida dessa noite, o treinador lamentou os muitos gols perdidos pelo Flamengo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time caiu de produção e viu o palestino perder algumas chances. Sabíamos que tínhamos de vencer no jogo em que fizemos um grande primeiro tempo com grande volume. Quando você não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, nervoso, começa a bola parada. A equipe precisa de maturidade para jogar com pressão, como fez e faz o segundo gol. Não queria, queria fechar o primeiro tempo, porque já merecia 3 ou 4 a 0. Foi pressionado no segundo tempo, mas felizmente pôde definir também com trocas do segundo tempo.